Tudo bom, galera? Estarei hoje passando sobre inversões de acordes. Espero que vocês curtem. Se gostar, clique aqui embaixo em gostei, adicione favoritos aqui pelo YouTube mesmo, aqui embaixo em adicionar a favoritos. E se inscreve no meu canal, beleza? Boa aula! Bom, galera, hoje estarei passando então sobre inversões de acordes. Existe a formação real do acorde, a primeira inversão e a segunda inversão. Vamos falar sobre o acorde de Sol maior, ok? Hoje é Sol maior. Sol maior. O Sol maior, vou fazer aqui na pauta, vou colocar o acorde maior de Sol. Vou colocar o Sol mais agudo aqui, fazendo na figura de semibreve. O acorde de Sol maior é formado por Sol, Si e o Ré, né? É tônica, terça e quinta. Então fica assim. Tá vendo? Estou fazendo aquele acorde no baixo. Sol, Si, Ré. Essa é a formação real. Agora, a primeira inversão vai começar pela terça. Começa na terça. Terça de Sol é o Si. Então vamos colocar aqui. Vou fazer aqui embaixo. Você começa no Si, o próximo é o Ré. E depois é o Sol. Então é Si, Ré, Sol. Então você vai fazer isso daqui. Vai pegar o Si. Podia pegar aqui no gravo? Vou pegar no gravo. Vou pegar aqui no mais agudo, que é onde a gente faz acordes. Então vou fazer aqui. Si, Ré, Sol. Entendeu? Si, Ré, Sol. Si, Ré e o Sol. Essa é a primeira inversão. Primeira inversão começa na terça. Si, Ré, Sol. Certo? Agora a gente vai ver sobre a segunda inversão. Segunda inversão, a gente vai começar na quinta. Beleza? A quinta de Sol é o Ré. Então vou pegar o Ré. Vai ficar o Ré. O Sol. E depois o Si. Essa é a segunda inversão. Essa é a primeira inversão. E essa é a segunda inversão. Por que existem inversões? Para ficar, dar um brilho maior no acorde. Às vezes você fazendo só o acorde, começando pela tônica. Às vezes fica enjoativo. Às vezes você precisa repetir o acorde na música. Às vezes é melhor você usar entre a formação real e usar a primeira ou a segunda inversão. Para dar aquele brilho na música. Ficar diferente. Entendeu? Então a segunda inversão começa no Ré, Sol e o Si. Vou fazer aqui no mais agudo. Ó. Ré, Sol, Si. Ré, Sol, Si. Essa é a segunda inversão. Tem baixista que usa isso daqui. Fica aqui. E pega o Sol grave aqui. Entendeu? Fica que nem o acorde maior do violão mesmo. Esse daqui é o acorde maior do Sol. Não fugir de nenhuma nota do acorde. Ó. Tem o Sol. O Ré. O Sol oitavado aqui de novo. E o Si. Entenderam? Espero que vocês curtiram a aula. Divulguem o meu canal e se inscrevam que vai ter mais vídeos explicando sobre a teoria e a execução do contrabaixo. Beleza? Falou. Tchau. 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 E aí